Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Olha aqui, ó, mais um desafio que a minha filha tá me propondo. Essa é minha filha Letícia e ela está me propondo que eu faça um desenho dessa foto dela. Bom, é assim, né? Eu aprendi a desenhar há algum tempo atrás, fiz um cursinho de três semanas, desenhei só um rosto. Aí ela tá me desafiando a voltar com esse hobby. Bem, não sou expert, sei algumas técnicas, mas eu não sou, assim, boa pra fazer, mas eu vou tentar, ok? Então, gente, ó, pra eu fazer aquele desenho, eu comprei um bloco de canson pra aquarela, que é 300 gramas, tá? Folha A4, 12 folhas, foi uns 21 reais, tá? Aí eu já andei, aqui, ó, já andei usando algumas coisinhas aqui. Já usei umas três folhas, que eu já treinei. Eu comprei pra aquarela, porque ele tem uma textura pra usar os lápis. Eu comprei também um conjuntinho da Faber-Castell. Não sei se dá pra ver aí, que essa luz que tá derretendo. Deixa eu ver aqui. Tá derretendo, gente, tanto calor que tá. O... Ele não consegue ficar mais parado. Tá derretido. Ó. É da Faber-Castell. Cada lápis desse, o HB, o 2B, o 4B, o 6B, cada um é pra uma coisa. Um sombreado, pra um olho, pra uma sombrinha do olho. E essa borracha de precisão. Mas eu tenho também a outra borracha que estava aqui, não sei onde foi parar. Que é pra geral. Pra uso geral. Mas essa aqui é bem específica. E ela paga... Essa aqui é pra uso geral. Pra apagar normal. E essa daqui, ó. Ela é bem pra grafite. Tá? Aí, esses aqui são os marcadores que eu vou usar. São tudo simples. São tudo coisa de... Que tem... Eu comprei onde? Na... Numa papelaria comum. Tá? Esse aqui também comprei na papelaria comum. Não tinha nada especial pra pintura. Nada especial pra nada. Comprei tudo baratinho. Tá? É tudo simples. Esse pincel veio na aquarela. Eu comprei lápis de cor aquarelável da Bic. Tá? E... Eu já usei esses... E essa aquarela aqui, ó. Tá? Por que que é aquarela? Por que é aquarela? Pra desenho de... É... Pintura. Quando você quer fazer uma pintura. Pra você ir treinando. Essa aquarela simples. Ó. É uma... Bem simplinha. Ela é ideal. Se você não é nenhum profissional, né? Da área. Eu acho ideal. Não precisa gastar dinheiro com material caro. De arquiteto. Tá? Porque o material de arquiteto tá muito caro. Tá? Esse daqui, ó. Eu tinha um papel cartão grande. E a minha filha pediu pra eu fazer ela ruiva. Porque ela tá loira. Quer dizer... O loiro dela tá crescendo. Aí ela falou... Mãe, coloca aí ovo ruiva. Pra eu ver como que eu vou ficar. Se vai ficar bacana. Aí como eu tava treinando... Aí eu fiz o rosto dela. Ela fez... Ela tava com esse... Com essa fotinho... Com essa fotinho... Na... No Instagram. Então... Esse daqui... Esse daqui foi um treinamento, né? Então, a gente precisa segurar, né? Quando a gente vai... Tem várias técnicas, né? Pra fazer... Isso aí, depois eu falo pra vocês as técnicas. E aqui, o meu desenho bem rústico que eu fiz, treinando gato. Porque eu não sei fazer gato, né? Esse aqui eu tive que esconder, porque ele saiu com o corpo muito caricato aqui. Fez uma caricatura. E eu queria um gato, na verdade, eu queria onça. Queria fazer onça, não gato. E saiu gato, né? Mas é assim mesmo. Aí, no verso desse, tem a primeira foto que eu tava tentando fazer da minha filha, tá? E... Esse aqui, acho que foi o primeiro que eu fiz, um lettering. Amo café. Só com giz de cera, com marcador. Sem nada especial. Só pra escrever. Porque, na verdade, a gente tá precisando de quadros aqui, ó. Aí, eu falei assim, eu mesmo não vou pintar. Por isso que eu tô treinando, tá? Pra pintar e deixar certinho na minha casa. Tá vindo uns bichinhos de luz. Aí, eu tô tirando eles daqui. Eu moro aqui nesse... Aqui é o habitat dele. Então, primeiro a gente vê o formato do rosto da pessoa, né? Vê o formato do rosto. No caso, ela tem o rosto oval. Aí, ela tem... Ela tá com o nariz de lado. Bem aqui, a área dos olhos. Só que ela tá com o nariz pra lá. Virado com os olhos pra cá. O rosto dela tá virado pra lá. E os olhos olhando pra cá. Então, a bolinha do olho tá pra cá. Só que o olho tá pra lá. Então, tudo isso eu tenho que ver. Aí, o cabelo dela vem aqui. E aqui, aqui. E aqui. Aí. É tudo bem complexo. O nariz dela é meio quadradinho. Aí, eu faço um quadrado aqui. Um meio triângulo aqui, ó. Faço dois triângulos. Um pra cima, um outro pra cima. Aqui. Tá? Depois que eu vou construir esse nariz. Aí, a boca. Eu vou construir uma boca aqui. Tá? Que ainda não é a boca dela. Aí, ela tem... Ela vem aqui. Aí, passa aqui. Tô só construindo... O rosto aí. Tá? Mais ou menos isso. O rosto dela vem aqui. Tá? Aí, eu vou assim, aos pouquinhos, construindo, apagando. Mais ou menos eu achei a posição do rosto, posição do nariz. É complicado? É complicado. É complicado. Né? Porque... O olho tem que ser do mesmo tamanho. Aqui tem que estar mais ou menos na mesma posição. Então, a gente vai procurando a posição. Aí, vai apagando. Eu não tenho muita técnica, assim. Não tenho um olho pronto. Meu traço ainda não é... Firme nesse sentido, né? O narizinho dela é meio do lado, assim. Porque ele tá pra cá. Então, ele tá arrebitadinho pra lá. Então, ele tá meio assim, ó. Certo? Só que o olho tá virado... A bolinha do olho tá virado pra nós. Aí, a boca dela faz um negocinho. Tem um negocinho aqui. Então, são características do rosto dela. Aí, vem aqui. Ela tem um lábio grosso. Na parte de baixo. Na parte de cima. Sobe. Tá vendo? Aí. Não pode desenhar com muita força. Pro lápis não ficar marcado. Pro lápis não marcar muito. Então, aí, ela tem um rosto meio assim. E aí, vai, né? A gente vai tentando construir o que é mais ou menos igual. Ela tem uma testa mais alta, né? Eu tenho a testa mais baixa. Eu sou mãe dela, eu tenho testinha. Ela tem uma testa um pouquinho maior. Só que ela vem aqui. Aí, o rosto dela, ela tem aqui quadrado. Só que aqui afina, ó. Porque ela puxa pra mim, então afina aqui. Continuar olhando. E aí, vem aqui, assim. Tá de lado aqui. E aí, vem mais ou menos aqui. E aí, o bigode chinês dela vem aqui. E aí, o cabelo dela tá meio pra cá. Aí, o cabelo dela tá meio assim. Nesse formato. Vem aqui. Não, vem aqui. Não, vem aqui. Aí, depois sai outro aqui. Por aqui, assim. Aí, o cabelo vem aqui. E vem aqui. Aí, vem aqui, assim. Aí, passa aqui no rosto. Tá ondulado. Tá ondulado. Aí, a gente vai construindo o rosto da pessoa, certo? Mais ou menos isso. Tá bem fraquinho, né? Agora, eu vou apagar tudo. Vou melhorar mais esse desenho, tá? Então, aqui eu já dei uma olhada. Aí, vou colocar a sombra agora. Vou fazer as sombras. Então, filha, o que você achou? Você que tá filmando aí, você achou que tá parecido com você, meu amor? Eu achei que tá bem parecido. Tá bem parecido, né? E olha ali, então. A foto. Ó, quem gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal. Eu fiz sozinha. Eu ia fazer na câmera. Só que demora muito, gente. É muito detalhezinho pra apagar, pra fazer de novo. Mas, eu tô treinando. Aí, eu vou fazer um com a minha própria câmera. Que a câmera dela, toda hora, ela interrompe. Tá bom? Beijinho pra vocês. Obrigada, tá? Obrigada por assistir.